O que é que a senhora faz assim, fraquinha desse jeito assim? A senhora entrou devagarzinho. Ah, é porque tem uns 15 dias que me deu a dor dessa perna. Ah, a senhora tá doente. Aí, é, tô doente dessa perna, é uma dor que deu. Já fui para Cajun, já vim. Mas já tô com sentido, que já disse pra minha filha. Vai lá na prefeitura, que é pra pedir o trator, pra passar o trator, que eu quero plantar minha rocinha. É num assentamento, é? É. A senhora tá lá desde quando? Eu tenho, desde quando foi invadida. Desde quando foi invadida. A senhora tava do meio lá do pessoal? Tava lá sofrendo junto. Por que a senhora começou a rir? É, eu vim também. Hein? A senhora começou a rir, eu vim também. Porque é umas coisas de louco que acontecem na vida da gente, que a gente enfrenta, que não é moleza não. É mesmo? Ah. As coisas de louco que a senhora, que o povo vai enfrentar. Enfrentei, não tenho coragem mais não. Não tenho coragem mais não, né? Não, isso foi há 23 anos atrás. Ah, a senhora era mais nova, né? Era mais nova, tinha coragem. Aí que sim, a coragem entrar aqui. Mas foi tudo pacífico, né? É. Só quebraram a conhecer, que eu mostrei nesse lugar. Aí, eu tive um problema, foi no dia de sair à terra, botaram meu nome, botaram no hospital. Aí eu botei o nome da minha filha. Agora, só porque a senhora tava no hospital, aí não botaram o nome da senhora, foi? Foi. E a senhora não avisou, não? Ah, tô com ele, não posso não. Ah, mas quando chega naquele dia de todo mundo fazer aquela assinatura, vem um ônibus, todo mundo tem que tá ali. Ah, tem uma assinatura lá, né? Tem que ir ontem, foi? Aí a senhora tava no hospital, era doida. Não é de quem? Lembra? Lembro. Eu também tive um apeticídeo em quase um... Deu um apeticídeo na senhora, foi? Foi. Aí tive que me operar. Morrendo, né? Ligeiro. Foi ligeiro. Pera, fica rindo, né? Fazer o que? Agradecer a Deus que tô viva. É. Mas não é. Mas por causa disso, a senhora deu esse problema todo aqui, no assentamento lá. É, mas eu tenho um filho, tenho muito filho. Pra cunha da senhora? Pra cunha dele, cujada das rossas também, que eles também precisam de um apeticídeo. É, né? É, porque eu fico imaginando, a senhora tem quantas? 76. Hum. Pela rossa, era pra senhora ter se aposentado por 55 anos. E era? É, era. É, pensou. Tem um atraso aí de 20 anos, ó. Não é isso mesmo, né? Não, mas não é isso mesmo. É. Vamos atrasar mais não agora, né? Vai sair isso daí, né? Tá certo? Aí agora tem um pouco, né? Que tive uma dor aqui do lado, chega, chega, e chega, chega, e chega, chega lá e vai de novo para o Alves. O hospital? Não. Quando chegou lá, chega, é, pedra na vesícula. Foi, né? Fiquei lá dois dias, voltei. De francada, se minha filha concorreu, eu não quero ir mais para o hospital, não. É. Já tô com a idade avançada, não tá certo mais não. Aí ela disse, calma, mãe, a senhora tá nova. Ah, mãe, a senhora tá nova. Achou que eu tava nova aí. Encaminhou os papel, aí tá quatro vezes. E fiz a vesícula. E tô agora muito alegre, porque já tô vendo a chuvinha, do mês de março pra abril já vai ficar o inverno. Na sua roça. Aí agora aí já tô convidindo a ela pra gente é o trator, pra plantar minhas coisinhas, graças a Deus. É, pelo menos. Tem tempo pra pegar uma senhora, né? Rapaz, eu já sujei tanto na minha vida que solta, mas é aquela história. Enquanto a gente tá vivo, a gente sofre, mas não vai ter aquele bom corpo, eu tô doente, tem isso, tem aquilo. Eu não tenho, não. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não tenho, não. Tô doente, tô gemendo, pedindo a Deus, não sou senhora. Mas na minha hora eu sou a mesma pessoa, alegre e exonha. Fazer o quê, né? É, fazer o quê? Vai aparecer na internet também. A senhora quer aparecer na internet também, linda assim. Não tem alta que toque a senhora, né? Tem o quê? Não, não, não. Tá bom, então eu fico só com a cruzeiro. Pronto. Não tem alta que toque a senhora. Tchau. Não tem alta que toque a senhora. Obrigado.